Abertura Normal Fácil Normal Difícil Normal Difícil Normal Comece a corrida Bom dia pessoal Ouviram isso filhotes? Ouvir 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 Aos 3 2 1 JÁ Pronta quando você estiver Vamos ver quem é o melhor, prefeita Goodway Vamos ver quem é o melhor, prefeita Goodway Pronta quando você estiver Ouvir PILOTO AUTOMÁTICO DESATIVADO Mas isso ia usar isso para que... Vamos voar pro céu! Voo em alto! Filhotos pra longe! Já sabem o que fazer? Voo em alto! Skye tá vindo! Vou tentar de novo! Só mais duas voltas! Já sabem o que fazer gatinhos catastróficos! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Isso é divertido! Toma essa! Filhotos pra longe! Só mais uma volta! Skye tá vindo! Toma essa! Patrulha ganida! Toma essa! Voo em alto! Vamos voar pro céu! Patrulha ganida! Filhotos pra longe! Filhotos pra longe! Mas e se eu usar isso, Patrulha ganida? Skye tá vindo! Vamos voar pro céu! Toma essa! Toma essa! Patrulha ganida! Skye tá vindo! Skye venceu! Skye venceu! Bom trabalho! Você des... Muito bem! Todos os participantes na linha de partida. Filhotes, estão... Três, dois, um... Já! Esse filhote vai dar um giro! Boa e alto! Vamos voar para o céu! Boa e alto! Filhotes para longe! Vamos voar para o céu! Vamos voar para o céu! Vamos voar para o céu! Yuffie! Só mais duas voltas! Filhotes para longe! Yuffie! 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 Boa e alto! Filhotes para longe! Vamos voar para o céu! Yuffie! Isso é divertido! Filhotes para longe! Isso é divertido! O Chase está no caso! O Chase está no caso! Yuffie! 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 Só mais uma volta! Filhotes para longe! Boa e alto! Boa e alto! Olhe alto! Cilhotes para longe! Boa e alto! Filhotes pra longe! Filhotes pra longe! Boa e Alphi! Sky tá vindo! Vamos voar pro céu! Isso foi fantasticão! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Já decidiram como vão comemorar a vida? Com certeza, cara! Sim! Vai ser a festa mais legal! Eu também vou gostar de uma festa! Mas só depois de me tornar o melhor prefeito do mundo! 3, 2, 1... Piloto automático ativado! Vamos voar pro céu! Boa e Alphi! Uhul! Quem é o melhor prefeito do mundo aí? Yusuke! Yusuke! Mas e se eu usar isso, patrulha canina? Isso é divertido! Muito bem! Yusuke! Toma essa, patrulha canina! Vamos tentar isso! Só mais duas voltas! Bilhantes pra longe! Vamos voar pro céu! Vamos ver quem é o melhor prefeito! Vamos tentar de novo! Sky tá vindo! Você é o melhor prefeito! Isso é divertido! Sky tá vindo! Só mais uma volta! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Boa e Alphi! Boa e Alphi! Ah! Isso é divertido! Você é o melhor prefeito do mundo! Abra e Alphi! シkiji! Escai tá vindo! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Uma corrida na floresta? Maravilha! Bom trabalho, Patrulha Canina! Isso não foi bom, galinheta! Essa corrida é um sucesso! Floresta de Pinhas! 3, 2, 1... Jó! Essa filhote vai voar! Piloto automático desativado! Isso é divertido! Bom gato! Isso é divertido! Vamos voar pro céu! Só mais duas voltas! Boa e alto! Isso é divertido! Filhotes pra longe! Entendido! Entendido! Escai tá vindo! Só mais uma volta! Filhotes pra longe! Tendido! 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 Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Yuffie! Yuffie! Skye tá vindo! Skye tá vindo! Muito bem! Skye venceu! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! A gente... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Já! Essa filhote vai dar um giro! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Yuffie! Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Uh! Isso é divertido! Yuppie! Sky tá vindo! Só mais duas voltas! Neve pra todos! Volte alto! Sky tá vindo! Só por essa, família amiga! Uh! Isso é divertido! Volte alto! Yuppie! Só mais duas voltas! Mas e se eu usar isso, uma torre cadeira? Vamos voar pro céu! Vamos voar pro céu! Vamos ver! Vamos! Vamos voar pro céu! Yuppie! Sky venceu! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! 중 Venceu! U Attento! it's... Venceu! Venceu! E dia! Venceu!